A vitória sobre o rei Estevão, em Lincoln, deu a Mathilde a vantagem da cruz pela coroa inglesa. Mas nos anos seguintes, as lealdades frágeis desviaram-se. E sob a ameaça de ser capturada, Mathilde foi forçada a... Nossa, eu quero muito ver uma campanha dos vikings nesse estilo aqui, velho. Mano, eu compro a DLC, foda-se. Que bagulhinho de teste de jogo, cara, pelo amor de Deus. Continuar reivindicando o trono de Mathilde. O Japonesa também tinha antegabuco, um vício no Shogun 2. Ah, isso a gente sabia não. Achei que era só Europa. A disputa entre Mathilde e Estevão pela coroa seria decidida em Wallingford. Se o exército de Mathilde conseguisse defender o castelo, ela seria capaz de restituir o seu direito natural. Mas a gente já falou, vou defender. Por que beleza, está chegando? Não, não pode até subir. Vamos. Vamos. E aí, vamos lá. Vamos. E aí... E aí... E aí... Lá... Vamos... E aí... E aí... E aí... Só um segundinho, pronto, eita porra, Cork, obrigado pelo fóssil, seja bem-vindo, Wallingford, de 1.153, Mega, não faço ideia, eu tentei fazendo aquela base e deu tudo errado, eu sei que você tem que fazer aquele negócio lá na fumarola de petróleo, pra extrair ele, desse negócio, você tem que bombar água pra ele, pra ele soltar petróleo na região, aí esse petróleo que soltar na região, você faz uma bomba de líquido, uma refinaria de petróleo, pra fazer um petróleo sem desgastrar malhar, aí dessa refinaria de petróleo, você manda pra um tanque pra guardar esse petróleo refinado, aí depois que você fizer isso, você tem que fazer o negócio, basicamente. Puta, de novo, é a mesma coisa? Oh f***, can't believe you done this, é um tempo do caralho, o que eu fiz foi tudo errado lá, nem sei como é que eu vou salvar aquela minha base lá. Tá, eu preciso colocar meus arqueiros espalhados, mas pode precisar de tecnologia exclusiva na torre de homenagem. Vou colocar uma espringala aí, f***. Puta, agora é de net, eu tava com mal bom com o meu grupinho, velho. Esse declágio dá pra pegar a pedra, cara, então eu não vou ter defesa. A bombarda turca poderia entrar no jogo, mas já tem bombarda. É só fazer uma medalha especial pra ela. Na esperança de tomar o Wallingford, as forças de cerco do Rei Estevão lançaram um novo ataque ao castelo. Sai fora, Estevão. Pera aí, deixa eu te cuidar do tal Estevão aqui, velho. Esse tal Estevão é chato pra caralho. Eu devo ter uma sonha de cerco em algum lugar aqui, mano. Eu devo ter uma sonha de cerco em algum lugar aqui, mano. Eu vou ter uma sonha de cerco em algum lugar aqui. Eu vou ter que estragar um pouco o layout da cidade aqui, desculpa aí, hein. Eu vou ter um espetinho aqui. Putz, volta, 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 volta. Agora tá tendo ataque, velho. Na outra tá mega pacífico, mas nossa... Mas esse que é o portão, então... Defenderemos o portão. Cadê você? Não vai pra lá agora não. Só precisa defender o portão. De preferência aqui agora, porque acho que esses dois campanitos vão focar no mesmo portão. Então... Vou ver aqui. Você vai ajudar a conseguir a defesa ali. E mais cavalo. Mais toro. O que acontece a gente faz? Mais lanceiro. E eu provavelmente tenho dois desses, né? Não tenho. É, não tenho os T-Cabuco ainda não. E não dá pra lançar dinheiro pra ter eles, então... Por enquanto sem T-Cabuco. As forças de Mathilde contiveram o ataque e protegeram o castelo. Eu vi, Meg. Ainda não tentei trabalhar com as máscaras. Na esperança de penetrar as fortificações de pedra de Wallenford, as forças do Rei Estevão atacaram novamente. Pois é, Estevão fala pra você. Eu tô... Tô bravo com ele, velho. Ele não para, bicho. Bem. Parece que ele quer ganhar, né velho? Não recambiaria isso. Só ninguém nem me tentaria, creia. Nossa. Mas de defesa desse lado aqui, mano. Vamo rá pegar aquele Jack lá no fundo? Eu tenho que fazer ginete mesmo, é o mais barato velho. Os homens de Matilde resistiram ao ataque, massacrando os soldados inimigos. Já tem uma torre. Só... aí, boa. Fazer mais uma aqui. Podia adicionar uma DLC do Leonardo da Vinci e colocar aquelas máquinas loucas dentro do jogo. Seria da hora ter aquelas máquinas de guerra duvidas. Vem lá! Podia dar pena na carne, já que tá fortificado mesmo. Ah, mas eu tenho que fazer... mais defesa ainda velho. Falta a torre, tem a muralha, mas não tem torre. E tem que fazer a melhoria da torre pra dar mais tiro. Acho que eu vou fazer uns Mangrela pra acertar os grupos que estão mandando. O Mangrela é maravilhoso pra derrubar o grupo de unidade. Enfim. É só destrói o Ariat e você entravel, só isso. Destrói o Ariat e você entra. Tem que ficar sofrendo aí, velho, eles vão fazer nada sozinhos. Vamos fazer um mosteiro pra me curar, porque eu acho que eu ganhei um mosteiro aqui. Caralho, já tenho... Mano, já tenho... Cadê de matar, mano? Agora eu pelei, mano, foda-se. Entra, 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 deixa eles se matarem lá fora, mano. Sem por isso que vocês não fazem nada aí, não, mano. Só vamos reparar esse portão aqui, né, que o Ariete veio e veio com gosto. Ela já tá... Caralho, muita gente, mano! Meu Deus, velho, socorro, gente. Isso não vai lá fora, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Qual é o nome que você fez ou não? Se você tem que trabalhar. Acho que vou fazer um tatuagem de homenagem desse lado aqui, velho. Não é possível. Preciso de suporte. Primeiro ele faz suporte, depois a melhoria dele. Acabou a pedra, então vou deixar três de vocês no ônibus. Não, mas a gente pode deixar mais um. E dois vai para as fazendas aqui. Tem mais... Acho que só duas fazendas livres aí, né? Tá, show. Tá, começou a vinda aqui agora. Aí, gazzete. Vai, infantaria. Vai, vai na ferro. Tá bom, eu como sou um cara que adoro fazer batalha defensiva, tô gostando dessa missão aqui, velho. As forças de Mathilde tomaram conhecimento, e as tropas de Henrique se aproximavam de Wallingford. Logo, os dois exércitos unidos penderiam a balança para o lado de Mathilde. Você perdeu muita cara ali, velho. Você perdeu muita cara ali, velho. Atenção de uma força toda de cerca aí, bicho. Não deixa ela aí com peteira, não. O foda é que não tem pedra aqui mais, velho. Então, defesa é realmente só... Só com pessoa. Vou fazer mais uns... Hum... São oito aldeões, né? Vou pegar mais alimento. Nossa, volta, 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 volta. As forças de Henrique estão aqui, por favor, Henrique. E no meio que os reforços de Henrique se aproximavam de Wallingford. Agora sim estamos conversando. Sob o estandarte de Mathilde, os dois exércitos estavam prontos para atacar as forças de Estevão. Mata todo mundo. Mata todo, ó. É isso. Acaba aí também, né? Deve ficar bagunçado. Vou colocar todo mundo no mesmo grupo foi um eu. Primeiro vai ser esse daqui, velho. Bora, bora, bora. Junto nós vamos. O suporte vai depois, velho. Se bem que você pode ir junto também, velho. Martelo e bigorna. O nome dessa estratégia aqui, velho. Não é? Ou eu estou enganado? A verdade, o martelo e bigorna é um exército fraco e depois vem o forte. Por causa desse aqui que deveria ser o martelo e aquele que é bigorna. As forças de Henrique e Mathilde atacaram o exército inimigo, enfraquecendo o cerco do perímetro de One. Nossa, tá vindo muita gente ali. Nossa, calma aí, velho. Cavalo, cavalo, cavalo. Meu amigo. Cavalo. Ai meu amor. Cone netsa. É tudo que irena. Coneias. Tirei, serão. Tirei, serão. Tirei, serão. Tirei, serão. Tirei, serão. O grupo 5 é os Padres, velho. Cadê meus Padres? Tô com menos bagunça Aqui é fazenda, 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 fazenda Espera aí, não é mostrado o que eu quero É esse aqui Dividir aqui as paradas, melhorar o ataque Pode vir aqui curar a galera, meu querido A galera do nada tá aqui no ponto avançado, foda-se Eu vou desculpar, eu trouxe até um odeão aqui, mano Ela fazenda pra você aí também Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 É mas É É É Os homens não vão levar a todos! Os homens de Inglaterra, os homens de Inglaterra! 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 Ok... Então, ninguém pode ir lá fazer fazenda também. Tá tranquilo, eu vou fazer aqui umas plantarias. Vai precisar de muita gente pra entrar lá, velho. A gente pode também puxar os caras aqui pra fora com as catapultas. Dá uma provocada nesse grupo aqui, ó. Desculpa pra ele, Inglaterra! Você tá uma puta absurda para a comunidade, velho. Chega aí, arremia de cara aqui fora. A lua e a lua muda se quebrou, as forças de Mathilde abatiam o exército do Serbo, e a lua muda se quebrou. E a lua muda se quebrou, e a lua muda se quebrou, a lua muda se quebrou. E a lua muda se quebrou, e a lua muda se quebrou. Eu vou gastar tudo o resto em besteira aqui porque sim Tá tudo bem aí que eu tô matando a dancinha velho Tá, pode provocar esse acampamento aqui agora Opa, parece que eles chegaram antes Cadê que esse catapô não tem friendly fire velho? Embora acho que deveria Agora é tempo de ir lá reparar o negócio Mas deve ser bom rápido a vida do negócio pegando fogo Nossa, é só destruir o posto avançado, achei que ia matar os caras lá dentro Não, é só destruir a torre mesmo Tranquilo Sim As forças de Matilde abalaram o inimigo e limparam o perímetro do castelo Eu acho que a última onda de ataque Vambora Vamos ter a... Destino A... 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 Não tem medo, sen E aí 경aios vacus 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 Os caras estão encostando com a parada, meus besteiros é gassado. As forças de Mathilde e Henrique desmantelaram o cerco do rei Estevão ao castelo estratégico de Wallingford. Após mais de uma década de conflito, a reivindicação ao trono de Mathilde continuava viva. A campanha é contada pelos vitoriosos. E os sanofabete tocaram ali. O rei Henrique II, expandindo o reino no poderoso império longevino. Só que mais uma vez, o que o rei construíra durante toda a sua vida, estava para ser destruído por seus próprios filhos. Codofredo. É um excelente nome, velho. Darle João, hein, João. Darle João. Putz. É, João, você não era popular. Eu sinto muito. Ele perdeu o extenso território anjevino conquistado por seu pai. E falhou ao recuperá-lo em batalhas caras. Você não é tão bom assim, João. Fracassado. Pagas com impostos dos súditos. Mas os barões da Inglaterra não podiam mais aguentar. Eles forçaram João a aceitar uma carta que restringia seu poder. Esse João não é o que contratou os saxônicos pra tentar roubar... Pra pegar o trono dele de volta. Mas o rei não cumpriu sua palavra. Depois que ele foi expulso. Eu tô confundindo o João. Os barões se rebelaram. Convidando o príncipe Luís da França a invadir a Inglaterra. Em 1216, Luís navegou a Dover e determinou sua meta de conquista. É, tem pouco, João. O castelo de Dover. É castelo top, mano. Controlado por tropas leais ao rei João, o castelo estava sob o comando de Hilbert de Burr. Tem um filme desse aí, velho. Tem um filme. Escreviu o castelo como a chave para... Sangue e honra o filme. É muito bom, velho. Recomendo. Sangue e honra, assistam. Maravilhoso. Se os princesas do Tomás também tomariam o rei. Tem um filme dessa história aí. Do Hilbert de Burr. Cerco de Dover. Aparentemente essa é a última missão da Inglaterra. O rei João tinha enfurecido os barões ingleses. Em sinal da revolta, eles convidaram os franceses a invadir e tirar a vantagem da fraqueza dele. Uma fortificação essencial estava no caminho deles. O castelo em Dover. O que é que está imaginando isso aí? A França. Os botões do Hammer 2? Exatamente. Não, mas esse negócio da cutscene é muito legal, velho. Os caras pegam a foto do lugar como é que está hoje, tá ligado? E colocam as unidades do jogo como se estivesse lá hoje em dia. Muito legal isso, cara. Tá uma imersão do caralho, mano. Solicitado a invadir pelos barões rebeldes, o exército francês do príncipe Luiz atacou o castelo de Dover. Abrindo uma rachadura nas defesas externas, os invasores atacaram as muralhas do castelo. A guarnição em Dover receberia os franceses com punhos cerrados e vontade de ferro. Dover não podia cair. Mas vai cair, minha filha, eu acho. E eu não assumo esse B.O., mano. O comandante Hubert de Boer reuniu seus homens para refriar os franceses e defender o castelo. Eu tenho um cerco francês. Mas o que eu tenho aqui, velho? Um penhasco, show. Não tenho mina de ouro. Melhor ainda. Tem uma cidade aqui atrás. Que eu acho que vira aliada sem chegar perto. Conhecendo esse tipo de time de jogo. Vamos checar lá. Eu acho que elas vão oferecer apoio pra gente. Cara, eu não vi na Riot de todos os lados, dá pra segurar. É, deixa eu falar que tá vindo um ali já. Mas isso vai ser foda. Vou ter que fazer muita defesa, velho. Volta, 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 volta. Meu amigo, essa missão vai ser difícil pra caralho. Nossa senhora, velho. É, eu tenho oficina de cerco, 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 eu tenho oficina de cerco. Não, puta que pariu com bosta de base hein. Eu perdi todos os cavalo praticamente. Fala pra caralho do Goethe tá cheindo em brancos. Cara, tem que tirar pra escritura, né? Esse o primeiro ataque? São quatro. Quando a guarnição do castelo frustrou o primeiro ataque francês e se preparava para o segundo, uma nova força de resistência se armava na região rural e língua. Um árbitro arqueiro e patriota feroz conhecido como Willikin de Wilde começou a reunir uma resistência à invasão francesa. Para falar resistência, tem três mudanças. Para manter a coroa nas mãos do rei João, Willikin reuniria todos os arqueiros disponíveis para a causa. Todos os arqueiros disponíveis para a causa são três arqueiros? Que perigo! Se Willikin reuniria os arqueiros ao longo da cidade de Torre. Ah, tá. Vamos lá. Se todos os arqueiros fossem três arqueiros, eu ia ficar impressionado. Que perigo! Na real, é melhor fazer lanceiro, velho. É mais barato e mais fácil de pegar os recursos dele. Então, mais madeira eu tenho aqui, né? É nem isso eu tenho, parceiro. Que bosta, mano. Tem que meter mercador mesmo, velho. Arita, guarda a coroa em frente. Tem ro Fale dispara um sangue... Porra que arqueiros? Tô no��. Não quero ser um castelo e tal. Não, velho. Só um castelo. Eu uso o Tofet de monstro. Um jogador cinza, mano. Arqueiros de Arqueiros Arqueiros de Arculom Vamo lá, Arqueiros Recrutas Arqueiros Recrutas Você amiguinho A gente vai conseguir melhoria aqui né Pra gente poder dar bala O cara tem pouquíssima pedra aqui também Caralho mano, fala que não tem recurso nenhum pra pegar Isso que é foda Com seus arqueiros reunidos Williken planejava emboscar as armas de cerco francesas A caminho do acampamento inimigo Vai emboscar armas de cerco com o arqueiro Filho da p*** Não vai fazer nada com isso Tem um brilhante plano de emboscar 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 as armas de cerco com o arqueiro Vai dar muito certo mesmo O que dizer de um gênio deles que mal conheço Eles consideram pacas É isso É isso É isso O Inic tem a mobilidade ativada para aumentar a velocidade de amiguinhos e todas as aliadas próximas De fato O acampamento pra gente recuperar a vida E aí é vapo mano E eu realmente espero que só venha a unidade de cerco dali onde ta falando É... 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 Miserável Agora que o miserável conseguiu Beleza, e agora? Como é que você vai destruir o negócio ali agora campeão? Ah, tem parte de fogo Agora entendi como é que você vai destruir Agora eu até peço perdão ainda Porque eu realmente duvidei do seu plano Ah, eu falei de fogo Eu pensei que era só um castelo rodeado de muro. Então, parece né? Na Katsina eu achei que também era isso aí. Cara, dependendo da quantidade que ficar vindo de Armored Circle, eu não sei se a gente segurou, mas... Vambora, enquanto tiver que o momento para recuperar a vida. Vou ajudar os caras a pegar pedra ali. Mais uns treinos para ajudar a pegar alimento. Eu precisava de gente para pegar madeira. Inclusive, eu acho que vou deixar vocês pegando madeira, já que aqui tem madeira já. Os caras conseguiam chegar perto, mano. Que arqueiro você aí, mano. Essa paliçada que quebrou aí, provavelmente. Isso é civil? Ouvi a pessoa quebrou. Eu sei. A pessoa quebrou. É assim. É, schaffen todos a tempos. Os caras conseguem. Embrado. Não amigasão. Eu. Eu. Eu tive um monte de tudo! Pudendo... É, não amigasão. Eu não soube. Sero... Puta, agora os caras estão indo para o outro lado, aí eu tomei um outplay aqui, velho. Fala assim, ah, o outro lado não tem emboscada, vamos embora aqui, foda-se. Dá para a gente fazer umas armas de cerco aí, porque é bom. Espera aí, antes de vocês virem para cá, vamos fazer umas torres de cerco aqui. A força de resistência de Willikin continuou a crescer, agregando homens mais qualificados às suas fileiras. Bravo. Prepara-se para o segundo ataque francês, 3 minutos e 30. Quanto mais armas que a gente conseguir tirar desses ataques deles aí, melhor, né, velho, nesse tempo. Tem alguém que tá atrasando muito a marcha aí, velho. Ah, é um sacerdote aqui. Vamos ver, agora a gente tem suporte. Vai embora, vai sem ele, velho, foda-se. Ela tá segurando a marcha inteira, velho. Ela tá segurando a marcha inteira, velho. Ela tá segurando a marcha inteira, velho. Tá de ouro só. Boa, depois você cura os caras aí, não. Assim, eu não sou nenhum especialista, assim, mas se sua arma de cerco que você pediu para os caras trazer não chegou, eu acho que eu teria que ver o que tá acontecendo, né, velho, mas... Aparentemente, os franceses não ligam muito para as armas de cerco deles. Eu acho que não precisa curar ninguém, né, velho, só de fataleia que morreu. Tem que meter mercado a rodo mesmo para pegar o olho, velho. É isso. Acabou a pedra de novo aqui. Aqui quem não tem nenhum foco em recurso, deixa eles fazendo o que, então, velho. Não dá para a gente sair daqui, a gente tá cercado, né. Vai pegar madeira aqui dentro, sei lá, mano. Não tem pedra para fazer nada, velho. 40 segundos para ataque, velho. E não dá para trazer vocês porque, né, a cidade está cercada. Tô muito confiante com essa defesa aqui não, mas vambora. Vai pegar isso. Especialmente! Estou com uma legenda no caminho do mundo! Reta! Passe-se! Estarei com o Uta! Nossa, esse ataque... Meu Deus do céu! Não tem gente para superar isso aqui! É muita gente, parceiro! Eu acho que eles estão listando! Fala forte! Boa noite, velho! Mano, esse aí está maravilhoso! Tudo que o jovenzinho queria! Os franceses lançaram um novo ataque ao castelo! Mas graças à emboscada de Willikan, o inimigo estava muito enfraquecido! Obrigado, Willikan! Nunca duvidei! Destrói o Arid! Importante! Vamos lá para o tuviu orite! Vou trocar agora! Minha 3 2 E 4 2 3 4 4 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 Repara, 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 repara... Vem vocês aqui, repara aqui... A torre aqui... Show! É, até que esse aqui foi tranquilo, achei que tá... Mais trito. Com os arqueiros de Willikin enfraquecendo o cerco do lado de fora do castelo, a guarnição em Dover repeliu o ataque francês. Willikin ordenou a seus arqueiros que retomassem os ataques contra os reforços franceses. Aonde temos agora? Jare, para fazer algum trabalho. Ok... Freti, Dwin, left. Pereth, Nuthan. Coma-thon. Ainda bem que gasta... Madeira para reparar isso aqui, não perde. Embora eu usei pedra para fazer. Opa! O cara fez uma rota nova ali, velho. Cara, pior que é bote, você acredita, velho? Pessoal de mais umas três manganelas dessa aí que tá feito de... Pra brigar com os grupão dos caras. O que é isso? 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 O que... O que é isso? A gente pega eles aqui na estrada aqui. O que é isso? O que é isso? ali em baixo. A gente pega eles aqui, ó. O Tastardot fica aí atrás, né? Ah, tem umas patrulhas agora aqui. Apareceu uma patrulha aqui em cima. Finalmente, né? Pô, os caras estão destruindo todas as armas de circo e ninguém vai ver o que está acontecendo. Não é enganar quem, né? Faz o acampamento aí, né? Coinbase! Tô com uma habilidade! Com a capacidade de cabinge deряд em grande panorama, Está curando aí, moço. Negócio está louco. 5 minutos vamos tudo morrer. Está fácil. Não vamos morrer nada. Está de boa. Nossa, pior que ta vindo o reforço dos dois lados agora Vamos matar esses dois aqui Vamos dar uma mini rushada aqui pra ir rápido Caralho, os caras vindo aqui ó Tem que matar no suporte Aceita, aceita 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 Eu acho que não vai ter gente suficiente para segurar o Cuidado Eu sou o que é isso É isso Eu sei que esse aqui primeiro Vai está Não vai o bom Ah, tem muita gente parceira Ué, essa arma de circuito veio sozinha? Não, foi essa aqui não, essa aqui não Lanceiros E catapulta E arqueiro longo Agora corre lá pra cima Deixa eu melhorar com os lanceiros que não tinha melhorado Vou tentar fazer mais um, não dá ainda O que precisa se eu não Dressa-te, meu arco Agora dá Mais um mercador aqui pra gente ganhar mais ouro, né Porque minha fonte de ouro é essa Queira testes Periante estes lume Diz, meu caminho é claro Periante Sua het Tres Asteria 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 Opa 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 Os caras largaram a parada para ver que morreu Os caras tomando flash na frente e falaram, vamos lá ver o que está acontecendo E morreu Pena que o acampamento não cura a vida do monge também Os caras tomando flash na frente e falaram, vamos lá Os caras tomando flash na frente e falaram, vamos lá Os caras tomando flash na frente e falaram, vamos lá Os caras tomando flash na frente e falaram como que o mundo tem Os caras tomando flash na frente e falaram, vamos lá Eles, 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 eles Isso se pus do mato agora Por essa galera ai O que é isso? E aí Pouco ali Onde vence poom, meu amigo? Vinte segundos... Vinte segundos para o inferno. Ah, pode que eu tenha um piscinho nesse conceito. Tá bom, né? Pelo menos alguns de vocês que vão pegar o elemento pra mim. Os arqueiros de Williken dizimaram os reforços franceses. Mas, sem se deixar abater, os franceses reuniram todas as tropas que puderam e lançaram outro monte à castanha. Tem que tirar essa catapulta do joelho aí. Ainda bem que eu gosto de lutar porque a história deles é muito boa. Assim, cheio de desgraça, guerre e morte, mas... Muito boa. Pode voltar, pode voltar. A situação está contida. Os reforços franceses não estão indo. Esse combate aí até agora foi eles. Um building vai ser reforçado. A resistente guarnição inglesa assegurou o ataque, se recusando a deixar os invasores franceses tomarem o castelo. Jamais. O Williken conclamou seus arqueiros a continuarem o ataque aos enfraquecidos franceses. Opa! Reforços da superfície! Maravilhoso. Parabéns para o batedor que estava visando para esse cara, que estava dando certo. Esse cara correu, meu louco. Esse cara é o verdadeiro herói, mano. Vamos vender um pouco de alimento aqui... Vou ganhar ouro, muito ouro porque eu adoro ouro Aí vou fazer homens de armas Até agora parece que é doido na mesma rota Opa Estamos na corrida Reforços, reforços Vem comigo, vem contigo mano Ae carai, vambora Vem comigo, vem contigo menino Nossa, eu quero muito brincar com a editor desse jogo velho Tá fazendo um negócio louco velho Eu adoro criar mapas, não é? Eu adoro criar mapas, não é? Eles vão me divertir muito criando nesse aqui também No final, o resto não tem nada No final, o resto não tem nada Meu Deus, eu não preciso pegar pra curar porque tem uma arma de circo A gente ganha de cima Boa sorte aí, sacerdote Vamos lá Abra,��, já vai E vamos aí Ah, achei para a Múncia Que foi uma fã A Cidade que foi um braço Estou-se assistindo Anual, com uma fã O que é que é que é que é que é que que é Vai acabado Bom, eu tenho que fazer uma fã O que é que é que é que é que é o meu Qual é que 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 é uma fã O cara não vai fazer nada doido. Agora já foi F. Mas ele foi o herói, velho. Agora foi o herói. Vai fazer umas catapultas ai também, hein. Vou fazer um cerco. Vou terminar essas catapultas que eu vou pra cima desses caras aqui. Na moral, velho. Não dá pra bater neles tranquilo, velho. Estão consertados. Não, parede de jeito. Tem alguma coisa que está danificada aqui. Não sei o que é. Dá pra passar um martelinho. Tem alguma coisa que pode fazer essa nota. A gente volta aos protagonistas do anime. A gente volta aos protagonistas do anime. Como ele vai a. Assim, o cara tem uma batida de suja. Então, como ele está danificado. Enquanto o cara tem um grande de suja. Como ele se tem um grande de suja. A gente volta aos protagonistas do anime. Mas é alguma coisa de ver de vida? Muito bom. Vai ter que destruir mais uns dois, eu nem vi quanto está abaixando o cadar de tudo, acho que mais uns dois Mais uns dois a gente está safe Tem alguma conquista que eu não sei qual, mas é isso mesmo Já que ela aparece na tela, sei lá porque, caralhas Ah, isso aqui já foi O que é que a gente pode cair, descanso merecido para vocês Muito bem, dois minutos do próximo ataque Não sei se vai vir mais aí deles, mas por enquanto é isso que tem um lugar Tem muita gente agora, caralha Vambora Humm... Essa tecnologia aqui vai ser melhor A gente vai fazer ela primeiro, acelerar rapidamente Observe a ousadia, hein? Então que ela até queria que você queira Má совсем bem Bem, isso que ele pensa no Kaspar Que um dos jogos independente Não saia no Kaspar Porque é o que ele disse Ouer um dos jogos indenriicos Digue um dos jogos Mas que os jogos sobrem convicted Os jogos gostaram Ai amigos Que os jogos também não resolvem Que os jogos今回 formado Sérgio Jansson Essa é essa galera aqui que vai me atacar velho Tô danificando bastante os exércitos deles Mesma coisa aqui ó Só vem E aí volta agora pra gente ir pra flecha Só uma provocadinha básica, pegadinha final boa Vamos no limite de unidades Agora Só resta os deuses estarem ao nosso lado Caso deuses da Inglaterra Marcos Dá pra reparar um trabu? Não tem nem um trabuco Não tem um trabuco Não precisa de catapulta, eles vão ter que me segurar na hora O problema é que eles mesmos tem a deles Oito circo pra cá Ele não tá perfeito Vou colocar a tocha nesse fogo aqui Não para de vim, gente Suave Vamos para lá agora Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos lá Muito sufoco, como é foi? Opa, tem mais uma onda Esse cara aqui, eu tenho certeza que ele sozinho Vai conseguir atacar, vai até deixar 3-match construir o nível dele Tenho certeza que ele consegue Aqui ó, o herói da França aqui ó O herói da França, esse cara aqui, velho Sozinho ele vai acabar com todo mundo Nossa, você tem 3-match conseguir sair, vai demorar uma vida, deixa que essa Isso é louco É, até desechou Que isso cara, vai embora, vai embora O melhor que você faz A tenacidade dos soldados leais de Hilbert de Burr Forçou Luís e os barões a abandonarem o cerco contra Dover E graças aos esforços dos destemidos arqueiros de Willick A Inglaterra permaneceu nas mãos do rei João Nice Outro